Bom dia, 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 dá seu like, assina o sininho de notificações, se inscreva no canal para que a gente possa buscar essas imagens lindas e maravilhosas que o YouTube vai divulgar para todos. Se inscrevam no canal, ajuda aí o Dijama Tijá Vlog. Muita alegria, muita paz, muito sucesso, muita prosperidade a todos que estiverem aqui curtindo meus vídeos. Esses os pássaros aqui, com muita alegria que eu os faço. Eles são muito tímidos, se a gente se mostrar, saem todos já voando. São lindos, né? Canarinho, canarinho, saíra azul. Ele é pardal, ele é um pardal, cara de pau. Eles vão comer aqui a banana que eu coloquei aqui embaixo. manhã, mano, pardal, não me perda o tempo. Encher sua pança. Ai, Jesus, que maravilha, né? Que maravilha de cenário, esses pássaros relicários, e lá em cima mais um, tá vendo? No fundo do meu barracão, esses passarinhos vêm de montão, eu fico feliz em vê-los, aí estão querendo derrubar as plantas ali, são muito legais, na verdade, gente boa, né? Olha aí, estão ali comendo a bananinha, que eu coloquei para eles degustarem, fazerem a sua festa particular, com toda tranquilidade, que o gato está para cá, os cachorros estão ali dentro no canil preso, e os pássaros estão vindo, com muita alegria, com muita satisfação, muito legal vê-los com saúde, alegria, felicidade. Logo, logo eles começam a cantar, a mostrar seus dotes artísticos, musicais, são muito lindos, né? Vai a pena, a gente perder, perder não, ganhar tempo vendo essa maravilha da natureza, verdade, verdade sim, fantástico, fantástico, fantástico. Ah, voou tudo isso, ah, que pena, né? Até mais para todos, vou dando aqui minha despedida aí, pedindo novamente, se inscreva no canal, dá seu like, aciona o sininho de notificações, ok? Até mais, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.